O meu trabalho é muito particular, ele é muito intimista, é muito meu. Para poder ver, você tem que chegar mais próximo. Então, o objeto menor você aproxima, o maior você se distancia. Eu acho que deve ser isso, deve ser o silêncio, o segredo, sei lá, o sussurro. A fotografia sempre foi paixão, comecei a fotografar as crianças em casa. Eu nasci em Fortaleza, estou aqui desde o ano 2000. Então, do ano 2000 até o ano 2017, eu não paro de fazer cursos. Eu sempre estou estudando, eu sempre estou participando de algum grupo, de discussão. A imagem, tanto no cinema como na fotografia, mas somos todos fotógrafos. Eu sempre fiz muitas colagens. Acho que é por isso essa inquietação da imagem, de querer acrescentar sempre mais alguma coisa, porque só ela, às vezes, não me satisfaz. Comecei a fotografar com a Leica, eu tenho um M6, com filme, que é onde eu faço meus trabalhos atuais. E a passagem do iPhone, que é pela facilidade do aparelho. Não tem um roteiro, não tem um tema, é de tudo. Eu não posso mexer. Eu não posso, se eu escolher esse quadro, eu faço esse quadro e é um minuto. Às vezes, eu quero continuar, mas não pode, é um minuto. Às vezes, eu quero parar, mas não pode, é um minuto. E aí, é isso. Eu não sei o que vai dar nisso, mas eu achei divertido. Elas estão aqui. Os contratos dos casamentos que eu fotografo com a Canon, eu fico do começo, desde antes do casamento, começa no making-off, até o fim da festa. O meu trabalho, ele é muito de filmagem mesmo. Eu fico com a câmera aqui o tempo inteiro, olhando, olhando, olhando e vai, e pegando, escatando os momentos. Eu fotografo todos os dias como quem escreve o músico, eu escrevo todos os dias, faz parte da minha vida mesmo. Eu fotografo todos os dias, faz parte da minha vida mesmo.